Oi gente, como é que vocês estão? Eu estou muito, não tô muito, muito bem não. Então gente, hoje é 3 de março, já são 7h41 da noite e... Deixa eu sentar aqui um pouquinho gente. E desde... Nossa, como é que tá horrível, peraí. Então gente, desde... De... De manhã que eu venho sentindo uma dor muito, muito forte assim, embaixo da barriga, sabe? Como se fosse aqui. Não sei se vocês estão vendo, que eu tô gravando com a camada de trás, deixa eu ver se tá dando certo. Enfim gente, desde cedo, era mais ou menos, nem sei que que hora era. Mas assim que eu acordei, passou um pouquinho, eu comecei a sentir essas dores, sabe? E era uma dor que... Uma dor que vinha, tá vindo, e tipo, aí tem um tempinho de boa, né? Sem sentir dor, depois vem de novo, mais forte. Aí, é... Eu não fui na maternidade ainda, porque mandaram eu ir só quando o meu bolso estourasse, alguma coisa assim. Então eu não fui, até porque também que é um pouco longe da maternidade pra gente ir. A gente tinha que ir de Uber. Então, tipo, quando eu chegar lá, vai que nem nada de mal, voltando. Aí, vai que eu tenho que voltar de lá, então eu prefiro não ir. Vou... Tá sendo uma dorzinha suportável, mas bem incomodada. Quando ela vem, tipo, eu mordo fumpando, porque é muito forte. É, mas até agora não... Minha bolsa não estourou. É... Não sei qual foi o dia. Eu vou colocar o dia pra vocês aí na tela, que eu vou olhar a foto e vou ver qual foi o dia. Mas, é... Meu tampão saiu. Só um pouco dele, não foi muito. Não sei se vai sair ainda, mas foi pouquinho. Não vou mostrar pra vocês porque é um pouco nojento. Mas, meu tampão saiu. Eu senti cólica depois que meu tampão saiu. Tudo bem. Durante a noite... Eu não sei qual foi o dia. Eu vou ver qual foi o dia que saiu o meu tampão. Sim, gente, voltando. Meu tampão saiu dia 28 de fevereiro do mês passado. Eu não sei qual foi o dia que caiu, assim, dia da semana. Mas foi dia 28. Era umas 10h30 quando saiu. E, né... Aí, voltando, eu senti umas... Quando foi a noite, desde... Começou 8 horas. Uma dor muito forte de um lado da barriga. Depois foi pro outro lado. Aí, tipo... Eu fiquei com muito medo. Porque era uma dor horrível, horrível, horrível. Então, eu fui pra maternidade. Porque, né... Era preciso. Porque eu tava com medo, né... Vai que, tipo... Deus defenda acontecer alguma coisa com a minha filha. E eu fico em casa e tal. Tipo, despercebida, né... Então, eu fui pra maternidade com a minha mãe. Era umas 10h. O Rony ficou em casa. E ficou, tipo... Se caso eu fosse ter a neném, ele ia atrás e levava as coisas. Que eu não levei nada. Porque eu sabia, na minha cabeça, eu sabia que eu não ia ficar lá pra ter ela. Talvez era uma dorzinha. Mas não era... Eu não tava imaginando. Na minha cabeça, eu não tinha que... Eu já ia ter a neném. Fui lá. Cheguei lá num... 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 Num atendidade. Demorou muito ser atendido. Mas eu suportei tudo lá pra... Tanto na triagem, quanto pro médico lá de cima. Aí, ele fez o toque, né... Meu córnei tava fechado. E... Disse que era pra eu voltar pra casa. Que talvez é porque a neném tava se encaixando e tudo mais. Por isso que era essas duas. Era normal. Aí, mandou eu voltar quando minha bolsa estourasse. Né? Ou quando eu passasse até a semana. Tipo... Então, eu voltei pra casa com a minha mãe. A gente chegou em casa. Era meia-noite. A gente ficou... O Rony ficou muito preocupada. Achando que eu ia ficar lá. Mas eu não fiquei. Então, passou. Depois... Mas eu continuo assistindo aquela dor insuportável. Mas o outro dia passou. Então, eu fiquei esses dias de bolsa. Só que hoje veio de novo umas dores. Só que não é igual do dia anterior. É tipo como se fosse cólica, cólica mesmo. A que eu senti esses dias, né... Não era cólica. Era tipo uma dor forte. E ela não vinha e voltava. Ela ficava doendo muito aqui mesmo embaixo da barriga de um lado. Entendeu? Então... É isso, gente. Aí, eu tô por aqui, né... Eu tô cronometrando as contrações de quanto que tá vindo e tudo, né... Pra eu ficar já ciente. Mas eu vou continuar em casa. Né... Mesmo... Ai, gente... Mesmo doendo. Vou ficar em casa porque tá dando pra suportar. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. E é isso, gente. Todo mundo tá aqui. Minha mãe tá aqui o Rondi. A gente tá bem atento, né... Aí, eu só vou matar a idade, gente. Caso minha voz estourar, tá? Porque eu não vou sentindo essas dores. Porque eu já sei que de lá... Eles vão me fazer o toque. E eu vou voltar pra casa. E hoje... Eu completei 40 semanas, tá? Gente... Pelo amor de Deus. Enfim, gente. Só isso, tá? Só pra... Eu vou iniciar esse vlog com vocês. Não sei se esse vlog vai ser... Eu indo pra maternidade. Não sei. Vamos ver no decorrer do vídeo, né? Mas é isso, gente. Eu tô fazendo exercício. Agachamento. E tudo. Eu não... Gente, eu... Foi do nada essa dor. Porque eu não caminhei hoje. Depois que eu senti a dor. Que eu fui caminhar um pouquinho, né? E tudo. Mas eu não levantei peso. Não foi nada. Foi do... Essa dor foi do nada, sabe? E, gente do céu, ó. Vem naquela hora que eu parei o vídeo. Aí já parou. Aí passa um tempo. O tempo depois vem. Entendeu? A minha primeira... Eu tava marcando agora à noite. A minha primeira contração veio... Se for contração mesmo, né? Veio 6h30. Não sei quanto tempo durou. Eu tô parando o vídeo. Porque toda hora tá tendo anúncio no celular do ruim. Não sei o que que aconteceu. Mas tá assim. Então, eu não sei quanto tempo durou. Não sei o que começou. É... Tipo, eu tô falando pra vocês. O tempo que começou agora à noite. Que eu comecei a marcar. Mas a dor tá vindo desde de manhã. Mas o que eu comecei a marcar. Veio 6h e... 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 Tá doendo ainda. Gente... Então... É... Acho que eu vou mostrar lá só pra eu ver... Que horas que são. O que eu vou mostrar lá, amor. Então, gente. Já são... 11h22. E desde aquela hora que eu comecei a gravar pra vocês. As minhas contrações estão do mesmo jeito. Porém, mais forte. E... É isso. Não sei se eu vou pra uma eternidade, né? Não sei. Tipo, tá dando pra suportar. Tá muito forte. Mas... Tipo, dá pra aguentar. Modelo não se põe nem dá certo. Mas... É porque eu não quero pra uma eternidade. Porque se eu for... Lá eles não vão fazer o toque. Aí não vai tá bom. Aí vão dar pra casa. Como eu já se peguei pra vocês. É um pouco longe, né? A gente tem que pagar carro. Então, é bem complicado. É... Então, eu tô aqui. Organizei minha bolsa. Tá até ali atrás. Não sei se vocês estão vendo. Tá ali atrás, ó. Porque tava faltando organizar. Colocar umas coisas, né? Aí já organizei. E... Elas estão tendo intervalo. Eu nem... Não tô nem mais cuidando no cronômetro. Não tô nem fazendo mais nada. Só tô existindo. Porque... Tá muito forte. Mas... Acabei de comer com os cois. Porque eu tava com fome. Eu não jantei nada ainda. Nada, nada, nada. Nada, nada. Nem quero jantar. Aí... Se por acaso... Eu fico à maternidade, né? Aí eu gravo pra vocês, tá bom? Mas por enquanto eu tô... Aqui em casa mesmo. O Rony tá aqui. Não sei se vai ser ele. Minha mãe que vai comigo. Mas aí... Ela acha que vai ser minha mãe. Aí eu vou... Mostrar pra vocês. Quando a gente estiver lá. Entendeu? Se por acaso eu for ainda hoje. Conseguir aguentar até amanhã, né? Aí eu fico. Bom... É isso, gente. E aí... E aí... E aí... Obrigado. Obrigado. Eu já passei pela triagem e já subi lá em cima com o médico, tudo escuro, né? Enfim, gente, aí eu já passei pelo médico, ele fez o toque em mim e falou que eu tava de 3 pra 4. Aí falou que mandou caminhar um pouco pra poder dilatar os 4, né, pra poder me internar. Aí mandou voltar em uma hora, no caso 5 e meia, né amor? 5 horas, é por aí. Aí o Juan tá aqui, ele vai trabalhar, minha mãe vai vir ficar comigo, né? E é isso, eu tô aqui na maternidade, aí qualquer coisa eu vou falando pra vocês. Até agora a dor tá de boas, né? Mas o médico falou que ainda vai piorar, então eu tô bem tranquila, vai dar certo. É. Ó, eu te subi. Mas isso aqui é um boqueta colar? Não. Não. Nossa. Beijo, duas fãs. Ai, aí daqui a pouco tu não vai ficar noci. Para, amor. Tá bom, amor. Anda, vai andando. Tô com cara de lesado? Tá. Últimos momentos com a minha barriguinha. Depois não vai ter mais uma barriga, amor. Gente, agora já é 4h44. Tô prestes pra entrar, né, na maternidade. Pra fazer o toque de novo, pra ver quanto que tá. O Juan já vai pra casa. Separados na maternidade. Agora essa frase faz muito sentido, né? E é isso, minha mãe tá chegando já. Eu mandei minha mãe trazer as coisas, né, da Lenê. Mas aí aqui não pode. Só depois que a bebê nasce. Então a gente não vai trazer nada. Quando o Rony vir depois, aí outra pessoa que vir, né, traz as coisas. E é isso. Gente, entrei agora pra cá, pra dentro. Só esperar a chamada. Tô aqui, né. O Rony foi pra casa. Porque ele foi trabalhar. Aí eu tô com a minha mãe. Tô com a minha mãe aqui. Aí eu já vou... Se eu estiver com 4cm, né, que ele vai fazer o toque agora. Aí eu já vou internar. Mas eu vou ver agora. Já tem até uma menina lá dentro, gente, já. Também pra internar. O Rony levou o celular dele. Aí eu tô com o meu. Se a câmera estiver um pouco ruim, tá? Perdoem. Mas é porque eu tô gravando com o meu celular. E as dores, gente, tá do mesmo jeito, viu? Mas tá dando pra aguentar. Só agradecer a Deus por tudo. E que minha filha venha com saúde. Que é amor que tem de sobra pra ela, graças a Deus. E que minha filha venha com o meu celular. Gente, tô aqui ainda esperando ser chamada. Já é 6h34. Eu subi aqui pra cima. Era 5h30, gente. Gente, ontem eu não dormi nada. Essa madrugada eu não dormi nada, 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 nada. E eu tô morrendo de sono. E eu não consigo dormir. Que a dor tá vindo muito forte. E é isso. Quando eu entrar, eu falo pra vocês, tá? Oi, gente. Então, voltei pra casa. Agora são... 8h08. Eu fui atendida lá, né? Fui fazer o toque. E não tinha saído dos três. A mulher mandou eu vir pra casa. Porque ela falou que talvez as contrações que eu tava sentindo era de treinamento. Entendeu? Porque tava tendo intervalo entre elas. E também ela falou que é porque a neném tava se encaixando. Não sei o quê. É... Que... Ai, meu Deus do céu. Não entendi, foi nada. Pera aí, gente. Tô lembrado. Disse que tinha um osso lá, não sei o quê. Que ele tinha que abrir pra poder a neném encaixar a cabeça. Não sei aonde. Aí, quando a cabeça encaixasse, né? Aí que ia começar as contrações, não sei o quê. Ela falou que era a neném empurrando, né? O treino não sei o quê lá, gente. Eu nem entendi. Só sei que ela falou que era pra eu vir pra casa, né? E... Se as dores tivessem uma tipo atrás da outra, sem ter intervalo, aí sim eu tinha que ir pra maternidade. Ou se a bolsa estourasse. Mas, enquanto isso, era pra eu ficar em casa. E eu tô só com 3cm de dilatação. E lá ele só interna com 4, né? Então, eu fiz exercício. Eu caminhei, mas não adiantou de nada. Porque eu não adiantou nada. Aí, ela falou que tava previsto até pro dia 10, né? Pra neném nascer. Se chegasse no dia 10 e eu não tivesse tido ela, era pra eu ir pra maternidade que eles iam induzir o parto. Não que era induzido, já lembrando. Mas, né? Aí, ela falou isso, entendeu? Gente, só sei que eu tô exausta. Eu cheguei em casa agora, 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 com a minha mãe. Gastei dinheiro. Não custava nada eles internarem. Tipo, sei lá. Fazer alguma coisa pra dilatar. Mas, não. Manda ela vir pra casa. E é isso. Mandou descansar. Não mandou nem eu caminhar. Ficar só deitada. Porque ela disse que se eu caminhasse esse osso, não sei o que, né? Ia machucar mais ainda e ia doer mais, né? Só que eu não sei, gente. Porque eu vi no Google que contração de treinamento, elas não são doloridas. E essa que eu tô sentindo, tá doendo muito, 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 muito. Gente, ontem, sexta-feira, eu não dormi nada. Nada, 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 nada. Eu comecei a sentir dor, gente. Era 8 horas da manhã. Só que de manhã foram as dores mais de boa. Dava pra aguentar. Eu tava fazendo as minhas coisas. Ainda arrumei a casa e tudo. Quando foi a noite, tipo umas 6 horas, eu não tava suportando mais nada. Quando eu deitava, doía. Só eu ficando em pé que melhorava. Tipo assim, que dava pra suportar. Mas sentada, deitada, era a pior dor do mundo. Então, foi isso. Aí, eu falei assim, não, não vou pra maternidade agora porque dá pra aguentar. É uma dor que tá suportável. Quando deu 2 horas da manhã, tipo, pra mim piorou. Eu não tava nem aguentando mais. Eu acordei o Rony. Fui banhar de água quente pra ver se melhorava e nada. Quando foi 3 horas, a gente saiu daqui, entendeu? Enfim, foi isso, gente. Aí, eu não sei o que vai acontecer. Mas aí, ela falou que... Provavelmente, não vai ser induzido porque pelo que tá indo, né? Tá indo bem... Parece que tem uma chave aqui. Tá... Tá bem... Dilatando e tudo. Então, talvez poderia ser normal. E, talvez, até antes do dia 10, eu ia ter ela, né? Mas, gente, não sei mais o que que eu faço. Eu tô exausto e... Eles passaram o buscopan na veia. Mesmo assim, tá doendo ainda. Mas eu vou tentar dormir um pouco. Depois eu venho aqui atualizar vocês, tá bom? Gente... Desde que eu cheguei, eu tentei dormir. Não consegui. Fui dançar ali com a Laurinha. Fazer exercício. E é isso. Minha mãe tá aqui organizando a casa pra mim. Já fez tudo. Tá fazendo almoço. Tô pensando em arrumar o cortinho da neném. Tipo, dar uma lavagem, né? Tá muito pouco. Aí, quero botar o guarda-roupinha lá pro canto. Colocar uma cama de solteiro ali. E a banheira delas. Coisa, né? Como eu falei pra vocês. A gente ainda vai terminar de pintar. Só a parte branca. Tá faltando mais uma... De mão de tinta branca, né? Pra mim, já tava ótimo. Só que o Rony é muito fresco e detalhista. Ele quer passar mais branco, né? Mas eu vou organizar lá. O berço vai ficar aqui mesmo. Igual eu falei pra vocês. Porque é mais perto da minha cama. E eu ficar perto dela. Não sei, né? Vou ver se eu troco. Tô vendo ainda. E é isso. Minha mãe organizou a casa. Trocou aqui o pano da cama. Botei esse rosinho pra combinar com o berço. E eu tô aqui deitada. Nem com vontade de comer. Eu tô com vontade. Ai, gente. Fiquei muito assim sentida. Sabe? Mas é isso. Deus tá no comando de tudo. Gente. Agora já é a noite. E eu tô sentindo as contrações de novo. E parece que tá pior. Gente, tá muito ruim. Eu chorei tanto. Ai, gente. Depois que eu cheguei do hospital. Daquela hora. Eu passei a tarde o dia todo. Dançando. Fazendo exercício. Caminhando. Agora à noite. Eu fui caminhar com o Rony, né? Que ele chegou de serviço. E, gente. Pra insuportar a dor. Tá igual ontem. Mas parece que tá pior. E eu tô muito cansada. O bom, gente. O bom é que eu dormi bastante de manhã. Então, tipo. Deu um pouquinho. Deu tempo de descansar. Mas eu tô muito cansada com o sono meu. E tá morto. Enfim. Não sei se eu vou pra maternidade, né? Se caso eu for. Eu falo pra vocês. Eu gravo. Tá aqui pra mais tarde. Eu vou atualizando vocês aí. Qualquer coisa. Eu tô aqui. Agora eu vou tentar jantar, né? Forraram o meu estômago. Porque nem almoçar direito eu almocei. Então, é isso, gente. E eu não tô aguentando. Só sei chorar. Agora parece que apertou mais. Ontem eu tava até aguentando. Mas agora parece que tá apertando mais. Eu tô rezando pra que eu chegue na maternidade. Se eu for, né? Eu ter pelo menos uns 4 ou 5 de hidratação. Porque lá, igual eu falei pra vocês, só interna com 4. E eu tô com 3 ainda. Ai, gente. Oi. Sinceramente. É isso. Eu vou atualizando vocês aí. Deixa eu falar que horas é agora pra vocês. Agora, gente. É 8h45 da noite. Eu vou conversando com vocês aí. Oi, gente. É aqui dia 13h30 da madrugada. E eu tô continuando sentindo dor. Porém, elas não tão vindo atrás da outra. Tão bem intensas, gente. Bem intensas. Eu não durmo desde cedo. Não consigo dormir. Não consigo. Porque quando eu deito na cama parece que piora mais. Eu tô aqui. O ano que é melhor pra hospital. Mas aí, eu não sei se eu vou. Qualquer coisa eu vou avisando vocês, tá bom, gente? Minhas costas tá doendo muito. Gente, parece que a dor vai vindo pras costas, sabe? Horrível. Gente, eu já internei, né? Com 4cm. Tá ali meu nomezinho. Com o nome da neném. E tudo. O ano tá aqui comigo. E é isso. A mulher veio aqui pra... Escutar o coração da neném. E fazer uns exames, né? Perguntar umas coisas. E é isso. O ano ficou postando aqui, mexendo na maia, ó. O ano ficou postando aqui, mexendo na maia, ó. O ano ficou postando aqui, mexendo na maia, ó. O ano ficou postando aqui, mexendo na maia, ó. O ano ficou postando aqui, mexendo na maia, ó. O ano ficou postando aqui, mexendo na maia, ó. O ano ficou postando aqui, mexendo na maia, ó. O ano ficou postando aqui, mexendo na maia, ó. O ano ficou postando aqui, mexendo na maia, ó. Gente, chegou aqui, ó, meu café, né, que desde ontem que eu não comi. Pô, já tá caindo aqui alguma coisa aqui. Ó, meu, que eu queimo pão, aí café com leite e melão. Tá bom? Gente, eu ainda tô aqui e a dor tá vindo, né, tipo, tá indo embora. E veio muito forte, tô aqui fazendo exercício, já vindo duas vezes, já ouvi o coração da minha neném e falou que tá tudo bem. E Rony tá aqui, pegando água. Tá bom. Tá bom. Tá bom. É o que eu deixo? É. Tchau. 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 Gente, a mulher veio aqui, né, aí fez o toque em mim, aí ela falou que a nenê ainda tava lá em cima, né, aí mandou tomar um banho de água quente e trocar de roupa. Aí eu fiquei lá embaixo, debaixo do chuveiro, eu troquei de roupa também, que é ó, e eu tô sentindo muita contração, pelo amor de Deus. E é isso, depois eu vou avisar pra vocês, tá bom? O Rony vai pra casa, né, e minha mãe vai vir, aí ela vai ficar comigo. Já mexeu aqui, não foi, Rony? Nessa cama aqui. A minha mãe tá vindo, gente, aí mais tarde o Rony volta. Vai voltar aqui a hora, amor. Gente, eu tô aqui fazendo parte da minha esposa. Vou acabar de fazer o parte dela aqui e logo, logo dou notícia. Gente, ela tá aqui. Pera, grita. Força, amor, eu tô contigo, amor Força, meu bem Quer levantar? Não, quero Mostra pra Maitê como é que ela ficou, fez a mãe dela, a mãe dela Grita, amor Não, amor Olha como tá me amando Puxa, amor Anda, amor, grita Oi, tá, pia Oi 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 Gente, eu não Tinha falado com vocês mais, né Depois do vídeo Não consegui mais gravar Porque meu parto foi cesáreo Depois eu vou gravar um relato pra vocês De parto Pra postar aqui pra vocês, tá bom E depois que eu comecei A gente ajudou assim forte mesmo Eu não consegui mais gravar Aí quando foi nove Nove horas Eu fui pra Quando foi nove horas Eu fui pra sala de cirurgia Aí depois dali eu não consegui mais gravar Nada, nada, nada Aí foi isso, gente Tá bom Depois eu vou gravar um relato pra vocês de parto Pra explicar como foi tudo isso Como foi que eu fui parar Na cesárea, né E é isso Eu vou gravar um relato pra vocês de parto Eu vou gravar um relato pra vocês de parto